O jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Usou o avião no meu aeroporto É como embarcação Que chegou no meu porto Distribuindo chave Muita sedução Tem jeito não, tô gamadão Que Deus me ajude Ela é mais que linda Tá me dando bola Tá parecendo brude Tá na minha cola Tá bombeando amor Esse meu coração É, vai dar pra ir namoro Já deu muito carinho Joia rara, tesouro Já não estou sozinho Já tenho achando Do seu coração É, já pôs fogo em mim Me deixa te ver na bamba Ela me arranca suspiro Nosso namoro dançamba Já é dona da minha paixão Do jeito Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro, vai Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro É, vai dar pra ir namoro Já deu muito carinho Joia, rara, tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave Do seu coração É, já pôs fogo em mim Me deixa de ver na bamba Ela me arranca suspiro Nosso namoro deu samba Já é a dona da minha paixão Do jeito que você me olha Vai dar namoro É, do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Se vai